Estou aqui parado há 10 minutos e o aplicativo não toca. E a pergunta que fica é, continuo aqui parado esperando uma boa corrida, aceito qualquer coisa que toca ou começo a andar, me deslocar para algum lugar? O que fazer? O que você faz? Já deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Quando você está parado em um lugar que não toca, você fica parado esperando, pega a primeira porcaria que toca ou vai rodando vazio até pegar uma corrida? O que você costuma fazer? Deixa nos comentários. Depois desse vídeo eu quero justamente falar sobre essa situação que acaba sendo a dúvida de muitos motoristas, principalmente quando o cara está começando o dia. Estou saindo de casa para trabalhar, ficou online, só que eu moro em uma região ruim. O que é ideal? Eu ficar ali esperando uma corrida, aceitar a primeira porcaria que toca ou simplesmente ir batendo lata até algum destino ou alguma região que eu sei não. Se eu for para lá, lá é bom, lá vai tocar. Como por exemplo está acontecendo comigo agora. Eu estou saindo agora a final da tarde, eu rodei um pouquinho de manhã, não pude continuar porque eu precisei carregar o carro e tinha outros compromissos. E aí resolvi agora, às 5 horas, pegar o horário do rush, final de tarde, movimento. Só que aonde eu moro, eu moro nessa região aqui onde o carrinho está, aonde eu moro é onde as pessoas também moram. Não tem ninguém aqui nesse horário. Pelo contrário, está todo mundo vindo para cá, o que é ruim, porque além de ter pouco passageiro aqui, começa a vir muito carro para cá. Então se eu ficar aqui parado, esperando uma corrida para sair daqui, você vê, a gente está online aqui até agora e não toca. Se eu ficar aqui parado esperando a boa corrida, o que acontece? Numa situação dessa, eu perco muito tempo. Eu perco muito tempo. E às vezes eu posso ficar aqui 10, 15, 20, meia hora, uma hora, esperando uma boa corrida para poder sair daqui, para poder começar a rodar. Só que eu não faço isso, tá? No meu dia a dia eu não costumo fazer isso. O que eu faço? Se eu fico online e dou 5, 10 minutos, se não toca, o que eu faço? Eu começo a me deslocar para uma região que eu sei que é boa. Eu começo a me deslocar para uma região que eu sei que é boa, porque sei que lá vai tocar. Então, por exemplo, eu estou aqui, final de tarde, está todo mundo aonde? Nessa região central de Floripa. Então se eu estou longe da região central, por mais que tenha um dinâmico aqui, porque esse dinâmico agora é por causa do trânsito que tranca tudo, aqui tem duas vias, tem aqui e aqui. Todo mundo quer vir para cá, quer sair de Florianópolis e vir para essa região aqui, que é dormitório, a galera, eu venho por aqui, eu venho por aqui. Aí tranca tudo, vira uma confusão, mas você vê, não toca. Estamos aqui paradão, online, e não toca, por quê? Está todo mundo aqui nessa região central, que é onde o povo trabalha, e daqui eles vão para cá, daqui eles vão para cá, vão para cá e vão vir para cá. Ou seja, eu estou numa região destino, eu não estou numa região de início de corrida. Então se eu ficar aqui, como eu falei, parado, eu posso ficar uma hora aqui às vezes. Toma aqui, tempão já não toca, eu posso ficar aqui meia hora, uma hora, sem corrida. E tem muito motorista que faz isso, ele está em casa, por exemplo, o cara que mora aqui nessa região que nem eu, aí ele fica online, senta no sofá, liga uma série do Netflix e espera tocar a primeira para sair de casa. E nisso muitas vezes ele perde meia hora, uma hora de trabalho. Quando que se eu simplesmente, não, fiquei online, dei uns minutinhos, não tocou, cara, eu vou começar a ir para a região do centro, que eu sei que está todo mundo lá saindo de lá, está todo mundo lá rodando por lá, então para que eu vou ficar aqui parado? Eu começo a pensar nisso, e aí eu vou para aquela região. Em geral, algumas vezes eu bato lata, outras vezes eu até pego uma corrida quando toco a mais ou menos, a única que eu me recuso, e por isso que eu até perguntei no início do vídeo, você pega uma corrida ruim? Para sair que tem motorista que fala, não, mas eu peguei só uma corrida ruim para ir para me deslocar, ou pego uma corrida curta para me reposicionar, aí vai de cada um. Eu sou da seguinte opinião, quanto mais corridas ruins a gente aceitar, a gente fizer, mais o algoritmo vai jogar esse tipo de corrida para a gente, mais o programa vai saber, os motoristas aceitam. Porque se é eu pegando uma só ruim, duas no dia para ir e voltar a me reposicionar, aí o outro também, o outro também, daqui a pouco você tem 10, 20 mil motoristas, pegando 20, 30, 40 mil corridas ruins no dia para poder se reposicionar. Quem ganha? O aplicativo. Ah, mas o motorista ele não perde, mas também não ganha, porque esse tipo de corrida não é bom, em geral se ela é ruim, muitas vezes está pagando um para um, é só para pagar o deslocamento, aí vai de você, vai do seu coração, do seu feeling, vale eu pegar uma corrida só para pagar o deslocamento, às vezes é melhor eu ir vazio, e eu te digo, às vezes é até melhor você ir vazio, porque o tempo às vezes você perde para ir buscar o passageiro, ele embarcar, você levar o passageiro, ele desembarcar, olha a ferramentinha do Stop Club rodando aí, você vai? Eu não vou, cara, 1,30 e ainda para uma região mais longe, eu quero ir para a região do centro, para cá eu não vou, então continuamos aqui esperando e continuamos conversando. Viu ali a ferramenta do Stop Club? Já baixou a ferramenta? Primeiro link na descrição, já baixa o aplicativo do Stop Club, vai ali na parte de serviços, tem o passo a passo para você instalar o cálculo de ganho no seu celular, e aí a ferramenta vai te ajudar, te dando exatamente quanto é que você vai ganhar, por KM, por hora, por minuto, te ajudando a escolher melhor as suas corridas, e não sou eu que está falando não. Olha, mais uma. Você iria? Sabe qual é o problema dessa corrida? Para mim voltar de lá é o caos, é o trânsito do cão, não vale a pena. Ah, mas está pagando 2 reais o caminho, não vale a pena. Eu vou chegar lá e vou voltar batendo lata um pedação, o que eu vou ganhar indo, eu vou perder voltando, por isso que é importante você ter esse fining. Você viu ali a ferramenta? Então, primeiro link na descrição, baixa aqui, está ajudando motoristas do Brasil inteiro, a galera está falando, tem até um relato aqui, deixa eu pegar o relato aqui, quero passar para vocês, olha só. Você vai ganhar pelo de novo e o local onde você está indo, porque mostra aqui para você olhar, cara, tipo, meus ganhos de 12 horas aí que eu estava fazendo aí, R$350 foi para R$450, R$500. É difícil hoje o cara fazer isso. E só usando a ferramenta? Em 12 horas ele conseguiu subir os ganhos dele para quase R$500. Como é que você instala? Você baixa o aplicativo do Stop Club, esse aqui bonitão, deixa eu até voltar a tela aqui, baixou o aplicativo do Stop Club, você vai vir aqui, serviços, tem vários serviços legais, vale a pena você dar uma olhada, consórcio, seguro, tem aqui proteção, tem adesivo, mas o primeiro aqui, cálculo de ganho, você clicou aqui em cima, passo a passo, como é que você faz para instalar o cálculo de ganho do seu celular, e aí toda vez que o aplicativo tocar, o Stop Club vai calcular de graça para você, quanto você vai ganhar? Por KM, por tempo, hora e minuto, e aí você olha e escolhe. E aí, meu amigo, uma mãozinha com açúcar, fica muito fácil você ganhar dinheiro, você selecionar as suas corridas. Só que isso só funciona também se você estiver bem posicionado, que é justamente, olha só, eu falei para você, aqui onde eu estou sem dinâmico, aqui está levantando o dinâmico, por quê? Porque é onde está todo mundo. Nesse horário é onde sai todo mundo, é o horário que todo mundo deixa essa região central, que é onde o povo trabalha em Florianópolis, e vão um pouquinho para o norte, um pouquinho para o leste, um pouquinho para o sul, e um pouco para o continente. Então, eu estar parado aqui nessa região, é um péssimo negócio, eu vou perder tempo, vou perder dinheiro, dificilmente eu vou conseguir uma corrida indo para o centro, às vezes você até consegue. Eventualmente até consegue, com a graça do bom Deus, às vezes até pagando bem, mas em geral é difícil. Então, o que eu costumo fazer nesse horário? Simplesmente, eu deixo ele online, e vou me dirigindo para o centro, que eu sei que é onde estão as pessoas. Então, se você tinha ou não essa dúvida, se deve ou não se deslocar, eu sou partidário, mais uma. Essa região que eu estou, para ajudar a minha vida, além de ser região destino, ela paga pouco. Coisa incrível, coisa incrível, região do continente, paga menos do que na ilha de Floripa, eu hoje quase não rodo. No continente é muito difícil, até por um lado, segurança, aqui é um pouco mais complicado do que na ilha, e outra, na ilha os ganhos são maiores. Digo a você, as corridas, pagam muito melhor na ilha, do que na região do continente. Dica grátis para você, e na sua cidade, é importante você identificar justamente isso. Quais são os locais que pagam melhor, quais os locais que pagam menos, e aí você começa, identificando essas regiões, rodar mais onde paga melhor, e não ir para onde paga menos. E tomar cuidado, porque tem as pegadinhas, você vê ali, 28 para rodar 11, 12, porra, bacana, só que eu vou voltar vazio, está pagando 2 e pouco, o KM ok, mas eu vou voltar vazio, vou pegar um trânsito danado para voltar, e fora que muitas vezes o trânsito que eles dão ali, não, está dando, sai, está dando um trânsito de 20 e poucos minutos para chegar lá, aí você olha lá, sente um, peraí, olha lá, sente um paradinha, pesadinha, devagar, um trânsito, dá, não vou falar palavrão, mas pescou, pescou a essência, a ideia, a sacada desse vídeo é, evita ficar muito tempo parado em um único lugar, também não sai andando à toa, você tem que buscar o equilíbrio, e se você está saindo de casa para trabalhar, e você mora que nem eu, eventualmente mora em uma região, que às vezes é ruim de sair, cara, muitas vezes é mais jogo você ir já direto para uma região boa, bate lata, 10, 12, 15 KMs, se reposicionar, mais uma, agora está pagando menos, 1,28, olha só que legal, sabia dessa? Dá para arrastar, você consegue voar o balãozinho na tela, dá para você ajeitar do jeito que você quer, continuamos aqui esperando, Dona Uber, enquanto vamos conversando com a turma, estamos aqui esperando a boa, mas, já estou aqui há 10 minutos, 10, 12 já, porque a gente está conversando aqui, mas você vê, senão eu já não estaria aqui, já teria passado a mão, e me encaminhado para outro lugar, para conseguir uma boa corrida, e começar bem o final do dia, embalar, que o segredo meus amigos, é esse, você tem que escolher bem as corridas, é bacana, só que você tem que estar, aonde tocam as boas corridas, você tem que estar bem posicionado, e às vezes, é melhor você bater lata, um pouquinho e se reposicionar, do que ficar parado meia hora, uma hora, duas horas olhando para o céu, jogando videogame, ou em casa vendo Netflix na televisão, esperando a boa para sair de casa, e às vezes você não sai, e fora que às vezes em casa, a família fica lá, buzinando no ouvido, ou vai sair, vai trabalhar, aproveita que você está aí parado, faz tal coisa para mim, troca uma coisa mais incrível, você está parado em casa, alguém quer inventar alguma coisa, para você fazer, então sai de casa, sai para a rua, veja onde são as regiões boas, e cai dentro, busca o seu, faz a tua meta, faz o teu objetivo, não dá bola para os outros, não dá bola para ninguém, foca no teu trabalho, no teu resultado, aplica essas boas práticas, que eu te ensinei nesse vídeo, se não pescou, volta e assiste de novo, que eu tenho certeza, que tudo que eu te falei aqui, vai te ajudar e muito, no seu dia a dia, concorda comigo ou não concorda, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, e agora, bora para a pista, e bora bater uma latinha, porque motorista parado, em região ruim, não ganha dinheiro.